A CIDADE NO BRASIL O professor que educa as crianças, o policial que vigia, o operário, a enfermeira, o artesão, todos eles fazem coisas importantíssimas, sem as quais não poderíamos viver. Isso não me importa nenhum povo! Você acha que eu ia começar a chorar se eu não vou com a cara dele? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somente o Chapolin Colorado basta com sua arma, a marreta biônica. Sem certeza, Chapolin Colorado. Estou ardendo de vontade de encontrar um famoso almanegra. Até que enfim, falei? I mean money! As pessoas agem das maneiras mais diferentes, pois seus mandos não casam a tábua para o mar. Você, você não pode fazer isso? Eu não posso fazer isso. E quem é que vai impedir? E agora quem poderá defender-me? Pode entrar, Roberto. Boa noite. Boa noite.